Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre é hora de estudar, sempre é hora de resolver uma questão. Questão número 62 de controle e despacho aduaneiro da prova ADA de 2018, pessoal. Prova ADA, que vocês já sabem, é o exame de qualificação técnica para ajudantes e despachantes aduaneiros. Pessoal, mais uma questão negativa que diz simplesmente assinar a opção incorreta. Essas questões negativas, assim, muito abertas, são perigosas. Quando se diz assinar a opção incorreta, ele pode colocar aqui, gente, tudo o edital pode cair aqui, né? Cinco assertivas totalmente desconexas, o que complica a resolução. Felizmente, o examinador foi mais ou menos coerente aqui e colocou tudo sobre DUI. Então, nós temos quatro alternativas corretas sobre DUI e uma errada, beleza? Então, vamos lá, de baixo para cima. Para fins de formulação da DUI, considera-se a unidade da RFB de despacho, aquela que jurisdiciona o local de conferência de embaraço dos bens a serem exportados. O que é a unidade de despacho na Receita Federal? É onde você faz a conferência de desembaraço, tá? Tranquilo, seremo e correto. Alternativa E, portanto, não é nosso gabarito. D de dado. A DUI registrada receberá numeração automática única, sequencial e nacional reiniciada a cada ano. O que vocês acham? Certa a resposta, né? A numeração tem que ser automática, obviamente, única, sequencial e nacional. Se tiver repetição aqui, duplicidade, ambiguidade, vira o caos. E todo ano, zera-se a contagem e começa novamente. Bom, isso aí. Deu de dado certinho. C de casa. Considera-se irregularidade impeditiva do registro da DUI a que decorra de omissão de dado obrigatória, de fornecimento de dado com erro ou de impossibilidade legal absoluta. Perfeito, né, gente? Não dá para o cidadão registrar uma DUI se está faltando nada obrigatório, fornecimento de alguma coisa errada, flagrantemente errada, ou de impossibilidade legal absoluta. Óbvio, não vai rolar. O sistema não vai permitir. C de casa está certinho. Ficamos entre a A e a B. A de Arnaldo. O registro da DUI caracteriza o início do espaço adoneiro de exportação. Na questão 61, que eu já publiquei o vídeo, fica bem claro que a DUI substituiu vários documentos, inclusive o registro de exportação. Então, realmente, a DUI é o início de tudo. Essa é a grande sacada da DUI. é consolidar num único documento várias inserções de dados que eram feitas antigamente. Beleza, gente? A pena ativar é certinho. Bom, sobrou a B. Ela deve ter algum erro, né? E qual seria o erro? Segundo a Instrução Normativa 1702-2017, irregularidade de cadastrar o nome do declarante ou do exportador não impede o registro da DUI. Vamos pensar, né? Você acha que rola, o cidadão está irregular o seu cadastro, vai rolar o registro da DUI? Claro que não, né? Irregularidade cadastral, claro que impede o registro, né, gente? Tem que corrigir a irregularidade cadastral e depois você vai poder registrar DUI, declaração de importação, e tudo o que você quiser. Irregularidade cadastral é grave, você fica meio travado na operação do comércio exterior. Ok? B de bola. É o nosso gabarito. Mais uma questão tranquila, gente. e uma questão boa pelo fato de ser negativo. Você tem a A, a C, a D e a E, que vai ficar aí para o seu futuro, nos seus resumos, nas suas memorizações, nos seus esquemas. Tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.